Música Governador, Campos Novos, Abdom Batista, Joaçaba, Lages e Urubici vão receber 24 milhões pelo programa Juro Zero. O que isso representa de verdade para as pessoas daquela região? Representa melhoria na qualidade de vida, são investimentos. As prefeituras hoje não têm mais capacidade de investimento. Então o governo do estado disponibilizou um recurso muito significativo em duas fontes. O FUNDAM, que eu já falei aqui, é um dinheiro a fundo perdido, e esse outro é um empréstimo no Wadesc, mas o governo do estado paga o juro. Então as prefeituras têm um ano de carência, três anos para pagar, e esse dinheiro não vai voltar para o estado. Ele vai ficar num fundo para reemprestar para a prefeitura fazer obras emergenciais, obras importantes, obras que eles escolhem. É um posto de saúde, é uma escola, é uma pavimentação, é uma praça. Enfim, eles vão escolhendo e o dinheiro está à disposição para fazer investimentos. Nós vamos ter muitas obras em cada uma das prefeituras do estado. São 295, e claro, às vezes você cuida, e nós cuidamos aqui, como é nosso dever, das grandes obras, dos acessos, das rodovias, dos hospitais regionais. Mas às vezes uma obra pequena, uma creche, um centro de convivência do idoso, uma praça, tem grande impacto na população, e que as prefeituras não vão conseguir reunir esses recursos. Muitos vão usar para comprar máquina, para melhorar as estradas, para melhorar a estrutura da prefeitura no atendimento da demanda da população. Claro que esse investimento também gera atividade econômica, gera emprego, gera renda, eu acho que todos ganham. Por isso a gente está muito satisfeito em poder ver esse projeto tendo êxito. A gente já assinou uns 15 convênios e agora vamos assinar mais quatro. Governador, muito obrigado pelas suas informações e pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigado. Encerra agora mais um programa com a palavra o governador. Acompanhe as ações de governo pelo nosso portal www.sc.gov.br Mande suas dúvidas e sugestões para o nosso Twitter, arroba govsc. Um abraço e até semana que vem. Mande suas dúvidas e sugestões para o nosso site.